Oi pessoal, tá começando mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Márcia. Meu é Daniel. E hoje a gente vai falar o nosso testemunho quando a gente ficou no hospital com o Isaac. Isso aí pessoal. A gente vai contar pra vocês que a gente ficou um mês no hospital com ele. E a gente vai contar também o que aconteceu lá pra gente ter ficado no hospital. Eu vou começar a contar. Foi assim, como eu contei pra vocês no testemunho que eu contei do relato do meu par, no dia 29 a gente foi ganhar o Isaac, foi no domingo. E era a data prevista pra gente voltar pra casa na quarta-feira. Só que houve um probleminha. Encontraram uma belirrubina no sangue dele, porque o meu sangue é O positivo. E o dele é A. Ele puxou o pai, que é o Daniel. Aí, por o sangue dele ser diferente do meu, eles seguraram ele lá pela belirrubina. E ele teve que ficar dentro de uma cuba, onde a gente ia ficar na luz azul. Pra ver se a belirrubina saía. E aí... Quer contar? Não, pode contar. E aí... Ela conta melhor, pessoal. Eu garguejo muito. Aí, quando eles fizeram o exame, viram que tinha belirrubina e que precisava ser curado. Eles torceram a cuba pra gente ficar tratando dele dentro da cuba. Ele só podia ficar dentro da cuba. Ele começou a chorar. Ele passou a noite inteira chorando. Porque ele não queria ficar dentro da cuba. Porque tinha que tirar a roupa dele. Ele ficava só de fralda. Só. E ele não tava acostumado a ficar só de fralda. E ali dentro. Ele não podia ficar com a gente. E eu me sentia triste. Porque ver ele dentro da cuba é triste. E você não poder pegar seu filho. Você vê todo mundo pegando seu filho. E você ter que ver seu filho dentro de um vidro. Ou a gente só colocava a mão dentro do buraquinho da cuba. Pra mexer com ele. Pra arrumar. Pra botar a foto aqui. É. Vou botar a foto e o vídeo pra vocês. Aí foi passando o dia. Chegou dia 5. Chegou dia 5 de outubro. Chegou dia 6 de outubro. Dia 7. E a velha e o Rubina ia e voltava. A pior coisa é você ver todo mundo saindo e você ficando. É. Aí a velha e o Rubina não abaixavam. De jeito nenhum. Um dia ela abaixava. No outro dia ela já tava mais alta do que normal. E a gente ficava naquela expectativa. Eu e o Daniel ficava falando. Hoje a gente vai. Amanhã a gente vai embora. E amanhã a gente vai embora. Prepara as coisas. Mas amanhã a velha e o Rubina não vai tá baixo. Se prepara. E a velha e o Rubina não abaixavam. Todo dia que passava. Continuava alta. E aquilo foi preocupando a gente. A gente não sabia mais o que fazer. Todo dia era uma preocupação. A gente já acordava já com tudo na cabeça. E o Daniel tava ficando ali comigo no quarto. Porque na maternidade. O pai pode ser o concorrente da mãe, né? É. Juntos com o Isaac. Tava nós três lá. Eu me sentia segura. Porque o Daniel tava lá. Porque ele tava lá pra me apoiar. Pra me ajudar. E houve um momento ali. Que passou mais duas semanas. Que eu já tava no hospital. Eles resolveram levar a gente pra cima. Pra parte de cima. Como vocês não conhecem o hospital. E tava ficando preocupante. E eles tavam preocupando demais. E eles falaram. Olha Márcia. Você vai ter que subir lá pra cima. Pra ver se resolve. Porque teve um hospital. Porque teve um casal que tava junto com a gente. Tava acostumado com o Daniel lá no hospital comigo. Aí Daniel me despediu de mim. Me deixou lá na sala. Com um monte de gente. Porque ela tinha seis camas. Já tinha meninas lá. Que eu não conhecia. E aí eu fiquei lá. Cheguei lá. Fiquei quietinha no meu canto. E a culpa junto. A culpa também foi junto. Aí eu coloquei o Isaac dentro da culpa. Ele já tava acostumado. Graças a Deus. Ele ficou bem acostumado dentro da culpa. E daquela luz azul na cara. Aí toda noite. Era preocupante. Porque eu tinha que ficar 24 horas de olho nele. Pra gente tirar o óculos. De proteção dos olhos. Pra luz. Não pegar no olho dele. Também ficar de olho nele. Pra ver se ele tava chorando. Tinha que trocar a fralda. E colocar a linha da culpa de novo. Aí se passou mais uma semana. Lá em cima. Já tava lá em cima no albergue. E a pele rubiana dele não baixou de jeito nenhum. O de novo alto. Aumentava e abaixava. Aumentava e abaixava. Aí todo dia. Tudo. Memorizou a porcentagem. Porcentagem. Tinha um dia que tava 17. Tinha um dia que tava 15. Tinha um dia que tava. Nunca saia do 15 do 17. Aí os médicos falavam assim. Ah. Se continuar 14. Aí já pode ir pra casa. É. Se chegasse a 14. Aí ficava 14. Aí no outro dia. Eles foram fazer de novo. Aumentava pra 15. Era uma emoção na nossa cabeça. Porque a gente pensava assim. Amanhã a gente vai embora. Pessoal da culpa. Eu queria muito ir embora. Eu tava olhando pra ir pra casa. Daniel também. Porque tava exausto. Cansado. E ver o Isaac chorando lá dentro. Dá uma dor no coração. Não tava tirado de lá. Ficou assim pessoal. Porque ele tá acordando direto. A gente não grava tanto vídeo como antigamente. Porque agora a rotina é ruta diferente. Agora a rotina é diferente. Eu trabalho de manhã. E ela fica em casa cuidando do neném. Aí quando eu chego. Eu chego cansado. Eu tenho que ajudar ela um pouco. Depois de descansar um carro. Pra trabalhar. Pra ele trabalhar no seu dia. Pra ele ter força pra trabalhar. Não é fácil não pessoal. Mas a gente vai continuar gravando pra vocês. Por isso que eu falo pra vocês. Incentiva o nosso vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Pra gente poder crescer. E pra ajudar a gente. Por favor. Aí como eu tava dizendo pra vocês. A pele rubina não passou. Já era uma semana. Já era dia 15 de outubro. Eu lembro. Foi até o aniversário do Daniel. O Daniel passou o aniversário dele no hospital com a gente. O Daniel ia pro trabalho. Depois do trabalho. Mas 5. Não. Mais de 3h30. 3h20. Eu saí 3h20 do trabalho. Trabalhar direto pra ir pro hospital. Todo dia de trabalho. Aí eu ficava lá. O horário de paz. Era dos pais. Na paz da tarde. Era de 5h às 6h. Eu saí 3h20 do trabalho. Chegava lá 3h50. Mas eu só podia entrar 5h. Aí eu ficava de 3h50 até 5h. Do lado de fora. Aí dava 5h. Ao invés de eu sair 6h. Eu passava de 6h. Pessoal. Eu ficava com a Márcia lá até... 7h. 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 8h. Às vezes eu ficava até 7h30. Porque a médica deixava. Às vezes nem deixava. Nem deixava ficar até 6h30. Mas mesmo assim eu... O engan... Sei lá. O que eu fazia lá. Eu ficava mais tempo. Eu ficava lá até umas 7h. Mais ou menos. E ia embora. O Daniel ia todo dia. Todo dia sem falta. Cansado. Exausto. Mas ele ia. Eu ia, pessoal. E aí depois passou mais duas semanas. Eles viram que eu não tava baixando. Que não tava normal. E começou o Isaac a ter um probleminha com ele. Ele começou a respirar muito rápido. E a partir dele fazer um movimento muito rápido. Assim respirando. Parecia que tava sufocando ele. Aí eles começaram a examinar. E ali foi uma quinta-feira. Eu lembro muito bem. Uma quinta-feira. Eu tava dando mamar a ele. O médico veio e falou comigo assim. Olha. Mas a gente vai ter que levar o Isaac. Pra neonatal. Pra UTI. Ele não vai ficar com você. Ele vai ter que entrar lá pra dentro. É. Eu chorei muito. Aquela mamãe. Aí todos os meninos do quarto choraram também. Choraram junto comigo. E eu chorei. Eu falei. Eu não queria deixar ele. Levar ele lá pra dentro. Porque eu não sabia. Eu não queria ir lá dentro. E o Daniel também ficou triste. Todo mundo ficou triste. E aí eu vi eles levando ele dentro da cuba. Lá pra dentro. E eles falaram assim. Depois que a gente arrumar tudo lá. Você pode ir lá ver. Eu vou colocar até o vídeo aqui pra vocês. Porque eu tenho um vídeo no celular. É. De ele dentro da cuba chorando. Não anotei. Aí quando foi umas 11 horas da noite. Não. Minto. O Daniel foi embora. O Daniel falou pra mim assim. Mas você tem que ser forte. Seja forte. Que eu vou lutar lá fora. E você tem que lutar aqui dentro. Pra ele ver. E pra ele ser forte também. Mas é difícil gente. Dói. Aí quando deu umas 11 horas. Depois que o Daniel já tinha ido embora. O Daniel foi umas 7 horas. Não foi? Embora. Foi triste. Cabe de baixo também. Deu umas 11 horas. Falaram assim. Márcio. Vamos lá pra tu ver ele. Aí o filho dele veio me chamar pra mim lá ver ele. Gente. Na hora que eu cheguei lá. Não atei pra ver ele. Ele tava com uma sonda na boca. O óculos dele tava dentro. Ele tava dentro da culpa. Ele não tava sedado. Ele tava chorando. É uma remédia que falou que ele tava sedado. Mas ele tava sedado. Quando eu cheguei lá. Chorando muito. Naquela parte não sedado ele não. Sali. Não. Aí ele tava com sonda pra fazer xixi. Ele tava com... Mais o que? Sonda pra fazer xixi. Ele tava com um negocinho pra tomar. Tava com tapa-olho. Ele tava com um negocinho. Uma borrachinha pra tomar leite. Porque ele tava tomando leite normal. Do nada ele ficou assim. Do nada. Aí ali naquele dia. Na hora que eu vi ele ali. Eu falei. Eu comecei a chorar. E entrei chorando. Fiquei ali chorando. Eu lembro muito bem que uma enfermeira chegou perto de mim. E falou assim. É. Calma mãezinha. Vai ficar tudo bem. Mas eu não conseguia parar quieta. Eu pensei que ia morrer. Quando eu vi ele assim. Eu pensei que ia cair no chão. Muito duro. De morto. Aí a mãe deu vídeo pro Daniel. Aí aquela enfermeira ali. Falou pra mim assim. Você não vai... Se é teu... Isaac. É. É teu filho. É. Eu falei assim. Depois de duas percas. Aí ela. Mas esse daí. Você não vai perder não. Deus não vai deixar. Ela falou assim comigo. Eu lembro disso. Que ela falou comigo. Aí. Chegou a hora. De ir embora. Eu tive que ir embora. Eu falei assim. Não quero ir embora. Ele tava chorando tanto. Tanto. Eu coloquei minha mão lá. Pra calmar ele. Só que ele não conseguia ficar acalmado. Ele tava no oxigênio também. Um negócio de inspiração. Ele não tava esperando por ele. Por conta do papo. Ele tava esperando por conta do aparelho. E eu. Na hora que eu entrei no quarto do alveio. Eu só sabia chorar na cama. Eu não sabia nem. Se eu ia conseguir dormir. Se eu ia conseguir. Ter uma boa noite de sono. Eu mandei mensagem pro Daniel. Eu nem sabia se o Daniel também ia conseguir. No dia de trabalhar. Aí. Eu lembro que eu falei com o Daniel. Daniel. Antes disso tudo acontecer. Antes dele. Pra UTI. Antes dele começar. Ao tratamento da bilirubina. E descobrir que tinha infecção urbinária também. É. Eu falei pro Daniel. Daniel. Se a batalha não é carnal. É uma batalha espiritual. Se a gente não orar. Ele não vai sair desse hospital. Se a gente não dobrar nosso joelho. Eu não dobrar meu joelho aqui no hospital. E tudo. Pra ter o joelho aí na. Casa da minha mãe. Que o Daniel tava na casa da minha mãe. Ele não vai melhorar. Não vai ter melhora. Aí o Daniel falou. É verdade. Vamos fazer o seguinte. Toda vez que a gente falava ele na UTI. A gente leva a Bíblia. A Bíblia tá até aqui em casa. A gente levava a Bíblia. Colocava em cima da cuba. E orava. E orava e falava com ele. Isaac seja forte. Que você vai sair dessa. Fala bem. É isso aí pessoal. Mas. Graças a Deus. Deus deu livramento pro nosso filho. Ele tá bem. Graças a Deus. Ele tá dormindo agora. Né. E a gente tá muito feliz. Né. É uma benção que Deus deu pra nós. E. Fico sem palavras. É um grande testemunho que a gente queria levar. Pra poder descrever o que Deus fez. Porque a gente vem andando pedindo a Deus um tempão. E Deus nos deu. Tem vídeo no canal do nosso testemunho de gravidez também. Eu já contei. Porque a gente teve duas percas. Aí. Isaac veio. Com uma promessa de Deus. Né. Deus fez promessa pra gente. A gente não acreditava. Mas. Tá aí. É. Graças a Deus. E também passamos um grande livramento. Um grande milagre. Com ele dentro do hospital. Hoje ele tá aqui. Respirando bem. E saudar. É pra glória e honra de Deus. É um grande testemunho que ele fazia pra vida dele. O resto da vida. Isso. Então é isso que eu deixo pra vocês. E dia dois agora. De dezembro. Ele tem a segunda vacina. A gente vai gravar pra vocês. Vacina de dois meses. É tão esperada. É tão temida a vacina de dois meses. Que todo mundo fala que é difícil. Nós vamos passar por isso. Eu vou gravar pra vocês. Daniel não vai tá lá. Porque ele vai tá trabalhando. Mas eu vou gravar. Eu vou gravar a partir da noite também com ele. Pra ver como isso. Ele vai ter reação. Se vai ter febre. Se vai ter que dar remédio. Entende? E. Tá chegando o dia da apresentação também. A gente vai apresentar ali na igreja. A gente vai gravar pra vocês também. Lá na nossa igreja. Apresentando ele ao Senhor. E esse é o vídeo que eu deixo pra vocês. Se inscrevam no canal. Deixem seu like. Deus abençoe pessoal. Grande mente. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Vamos acompanhar até aqui. Deus abençoe vocês. Fui.